E aí, cara, o que a gente vai fazer nesse cenário de caos, sabe, realmente da ecologia virar a pauta do dia a dia da sua sobrevivência? Eu acho que uma coisa... Não, é complementar o que você falou. Exatamente. Se a gente não tratar de lixo dessas questões e água, que planeta que nós estamos criando e tal? Ou seja, aí é você como conhece o que fazer? Agora eu estou te dando uma chance de dar uma resposta esperançosa. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Olha, o que fazer? Já me lembro até o livro do Lênin, já até acelera meu coração. Tamanha responsabilidade. Mas vamos lá. Vou falar um pouco do... Ah, gente, a Karine, é só mandar um beijo para ela. Ela é uma querida. Sim, né? Bom, deixa eu pegar um pouco do que a Karine colocou aí da questão dos mais pobres. A emergência climática, assim como tudo, ela tem, assim como tudo dentro do capitalismo, aí tem as vítimas. Como a gente é sublobal, e como nós estamos na periferia do capitalismo, e aí todas as desgraças ficam aqui. Inclusive os lixos, né? De Londres, que eles mandam para cá e para a África, para todo o sul global, né? Se a Dinamarca quer lá comprar lixo, olha, tem aos montes, né? Por aqui. A gente pode até doar para eles, né? Que nem é nosso, inclusive, né? Então, eles podiam, inclusive, ficar com eles lá. Mas tem essa questão de que quem são os refugiados climáticos, né? E aí, o que eu trago é de fato catastrófico e parece uma cena, né? De filme. Mas se você pensar que o Canadá, esse ano, teve ondas de calor de até 5 graus a mais do pico histórico, né? Da maior temperatura histórica. E o resultado disso foram mais de 400 pessoas mortas, né? Milhares e milhares de animais silvestres. Uma cidade inteira em chamas e várias cidades queimando. E bilhões, né? Com B, bilhões de animais marinhos que foram cozidos no oceano. Cozidos, assim. Então, você imagina isso, Luiz? Numa safra. Quem vai ficar sem comer? Então, é muito importante falar que também que esse negacionismo climático e aí que é financiado por grandes corporações e é por isso que esse debate, ele está desde a década de 70 e ele só está sendo visto agora porque agora é inevitável ver o Canadá queimando, por exemplo, ou Belém do Pará tendo o grunismo. Austrália. Austrália. Então, assim, agora é inevitável que esse lobby aí do negacionismo climático continue atuando e que você vê isso, né? É a desigualdade mostrando aí que ela consegue estar em todos os lugares de Covid a emprego a emergência climática. E aí, só voltando... E aí, só voltando...